O secretário da gestão e participação popular do ministério tem encontro no final deste mês com os prefeitos novos e secretários, é isso? Isso. O governo federal e a orientação da presidenta Dilma com o conjunto dos ministérios, nós vamos estar acolhendo 28, 29 e 30 os prefeitos impulsados no dia 1º de janeiro. É importante essa estratégia para dar claro, ciência a todos os prefeitos do país às várias políticas que são desenvolvidas de forma interfederativa. O desenho da Federação Brasileira colocou uma descentralização administrativa, política e financeira. O conjunto das políticas públicas no Brasil só ocorre se tiver essa parceria entre a União, os estados e os municípios. Por isso é muito importante que os novos gestores conheçam todas as estruturas de vários ministérios, conheçam as políticas, os mecanismos de repasse de recursos, as várias possibilidades que os municípios possam ter nesse processo. E no dia 31 de janeiro nós vamos estar recebendo todos os secretários municipais de saúde do país. Então nós estamos na convocatória, como nós estamos fazendo, nesse sentido para que o ministro Alexandre Padilha, com todos os secretários, todos os secretários do ministério, apresente para o secretário as várias políticas de parceria, como o aprimoramento da atenção básica, a política de assistência farmacêutica, a política da rede de cegonha, as políticas das redes de urgência e emergência, a questão do contrato organizativo de ação pública que deverá estar sendo assinado em várias regiões desse país, entre os prefeitos e governadores do Ministério da Saúde. E o Ceará, inclusive, foi um dos primeiros estados do país a assinar esse contrato, bem como questões relacionadas ao Cartão Nacional de Saúde. Então esse conjunto de políticas serão apresentados para o secretário de saúde do país dia 31 de janeiro. O Ministério da Saúde liberou 31 milhões antecipados em dezembro para a Prefeitura do Fortaleza e o prefeito atual está reclamando disso. O Ministério da Saúde fez uma antecipação por solicitação do Conselho dos Secretários Estaduais de Saúde, do Conselho do Secretário Municipal de Saúde a todos os municípios do país. Isso tem ocorrido como regra no final do ano. Aquelas produções que foram feitas durante o mês de novembro, que serão pagas no início de janeiro, por solicitação dos secretários, foram antecipadas. Um conjunto de municípios, lotes diferentes, à medida que o Fundo Nacional de Saúde vai processando, alguns municípios de recursos entraram dia 26, alguns recursos entraram 27, outros recursos entraram 28. Então, a antecipação das receitas do Ministério da Saúde para os municípios, como foi feito em 2011 para 2012, foi feito também para 2013. Todos os municípios do país tiveram esses recursos antecipados. Mas não era para alta e média complexidade? Não, todos os recursos do Brasil, dos fundos municipais de saúde, foram repassados dia 28, com uma solicitação do Conselho do Secretário Municipal de Saúde.